O recém-criado Núcleo de Apoio Psicopedagógico desenvolve um sério trabalho no apoio aos alunos que, por diversos motivos, possam estar passando por dificuldades no aprendizado. Desde 2008, ele tem sido conversado, tem sido discutido com os institutos de pedagogia, que é o Instituto de Educação e de Saúde, que é da psicologia, por conta das dificuldades que os alunos apresentam e que eles vêm buscar na clínica de psicologia por conta dessas dificuldades. Então, suscitou a ideia de criar um núcleo que apoiasse esses alunos. Bom, primeiramente é um apoio, um plantão que a gente faz aqui, como se fosse uma triagem mesmo. A gente recebe os alunos que estão com algum tipo de dificuldade pedagógica, que procuram, na verdade, a gente com alguma dificuldade, e a gente tenta, de alguma forma, auxiliar e direcionar essas pessoas aos atendimentos mais específicos. Então, eu estou com uma dificuldade em determinada matéria, não consigo me concentrar, tem os famosos brancos, que eles dizem muito, na prova eu não consigo pensar, então eu tenho um branco. Eles procuram ajuda aqui na clínica. Então, não é uma questão de saúde, é uma questão, normalmente, procura a clínica porque é um referencial. E aí, aqui, eles são atendidos, é feito uma triagem. E a gente percebe se existe dificuldade, de onde vem essa dificuldade. Se é de fundo emocional, se é uma questão mesmo de condicionamento, de comportamento. E aí, a gente encaminha para a pedagogia quando percebe que não é psicológico. Mas a busca espontânea é muito maior. E agora, os professores percebem, avisam o aluno, conversam, procuram, orientar para que ele procure ajuda aqui conosco. Ajudar ele a entender um pouquinho melhor como que funciona isso. Se o problema dele é mais, realmente, são os problemas pedagógicos, ou se é uma coisa mais voltada para a psicologia, necessitando, assim, de uma terapia. É um projeto piloto, está acontecendo aqui em Osasco. A ideia é que nós vamos resolver todas as questões que vão acontecer, né, por ser um piloto. E, dali em diante, encaminhar para as clínicas, onde já existe a clínica de psicologia e o pessoal da pedagogia se adequar a eles. Trabalhar com a demanda que a gente já tem. Só existe em Osasco, por enquanto, nesse semestre. A ideia é de que o próximo semestre, até o próximo ano, isso vai expandir para os outros campos. Onde tem que ter clínica de psicologia e tem que ter a pedagogia. Os dois têm que funcionar juntos. A gente percebe que, primeiro, tem aquela dúvida em relação, ah, eu vou procurar psicólogo, o que isso vai trazer para mim, como vão me ver. A gente percebeu um pouco disso. Em princípio, vem com essa dúvida pedagógica. Ele apresentou questões de dificuldade de aprendizagem, no processo em si, toda a matéria, notas ruins, alguma coisa assim. Porém, ele falou muita coisa além disso. A gente percebeu que a questão dele é muito mais pessoal do que a vida acadêmica. Então, ele trouxe, sim, alguns fatores pessoais, algumas peculiaridades da vida dele muito interessantes, principalmente para, de repente, seguir um trabalho de psicoterapia. Existe a questão da reopção, que é uma parte do projeto. Então, a pessoa não fez a opção correta. Então, ela vai fazer a reopção. Então, a psicologia também vai oferecer o serviço de orientação profissional. Ele vai reorientar aquele aluno. A gente não perde esse aluno. De repente, ele só está... Ele sonhou com alguma profissão que, de repente, não está muito de acordo com aquilo que ele pretende, ou que ele gostaria. O sonho é muito diferente da realidade. Então, nós conseguimos fazer essa reflexão, para que eles consigam até fazer a reopção do curso. Para mim, está sendo ótimo. E eu acho que é muito bom para o meu futuro, né? Até mesmo porque é uma experiência a mais que a gente tem. É uma sensação muito boa a gente poder ver que aquilo que a gente está tendo na sala de aula está fazendo resultado na nossa prática, nas nossas atividades. Por mais que a gente não tenha aquela experiência de quem está já até no quinto ano, mas já é uma engrenagem para a gente poder ter uma atividade mais ativa na nossa área. A teoria que a gente aprende, a gente começa a já pôr na prática. Então, com certeza, isso só vem a agregar, acrescentar para nós, como alunos. E, com certeza, na carreira profissional, a gente tendo contato antes, a gente aprende um pouco antes. Dentro da universidade, a gente já começa a ter essa prática. Então, com certeza, vai ajudar a gente no mercado aí fora, na nossa carreira profissional. Agrega muito conhecimento pessoal e profissional na vida da gente. É uma oportunidade muito legal. Então, com certeza, vamos lá.